Bom, meus amores, o mapa pra vocês pegarem esse item é esse aqui, gente, que é o mapa da Hello Kitty Café. Ele teve uma atualização aí do aniversário de 50 anos de Hello Kitty, gente. E assim que você entra, já aparece aqui esse fonezinho maravilhoso. Tá dizendo aqui, né, gente, em comemoração ao aniversário da Hello Kitty. Então eles trouxeram aqui esse item grátis pra gente. Vamos pegar aqui o nosso login diário. E, bom, assim que vocês entram aqui, vocês já conseguem ver a notificação do itemzinho ali em cima, gente. O símbolo do headphone, inclusive tem também, né, os outros dois itens que ainda estão disponíveis. A missão pra gente pegar aqui, né, gente, esse headphone, são quatro missões. Elas são extremamente fáceis e eu vou estar ensinando vocês aqui hoje. Bom, a primeira missão é pra gente usar duas cabines de fotos diferentes. E como faz pra gente usar? Vocês vão clicar ali no íconezinho da câmera e vão selecionar primeiramente essa opção aqui, que é a cabine de foto dos anos 70. Então vamos teleportar aqui e pra vocês conseguirem usar é só chegar bem pertinho e clicar aqui na gente pra poder tirar a foto. Vai entrar aqui, você vai clicar no símbolo verde ali do lado e pronto. Tirou a foto na primeira cabine. Agora vocês vão clicar ali pra sair. Clica na câmera de novo e agora vocês vão selecionar a segunda opção. Clica aqui pra poder teleportar. Vocês vão ser teleportados pra esse outro local aqui e vocês vão fazer a mesma coisa. Clica aqui pra poder tirar a foto e clica ali no ícone verde. Vai tirar aqui a fotinho de vocês e agora vocês já podem fechar. Vamos conferir o nosso progresso, ó. Conseguimos completar a primeira missão. E agora pra gente completar a segunda, vocês vão teleportar de volta pro café de vocês. Clica ali na casinha e teleporta. Quando vocês chegarem aqui vai ter esse símbolo aqui embaixo, ó, gente, de emotes. Vão ter três emotes e vocês vão ter que usar os três. Então é só clicar. Vai fazer aqui o emote. Vocês podem ir clicando aqui, gente, ó. Clica no segundo pra poder fazer o emote também. Depois, por último, clica aí no terceiro, gente. Os emotes muito fofinhos. Depois que vocês usaram aqui os três emotes, a nossa missão já vai estar completa. Vocês não precisam necessariamente esperar terminar, né, gente? Então, ó, completamos aqui a segunda missão. Agora, gente, a missão que eu vou ensinar a vocês é a última missão, né? Que eu vou deixar ali a terceira pra ensinar depois. A última missão aqui é possuir um tema da Hello Kitty. Como faz? Aqui próprio, né, gente, no seu café vai ter essa opçãozinha aqui do lado, que são temas de café. E aí é só vocês pisarem aqui pra vocês verem os temas disponíveis pra vocês comprarem. O tema da Hello Kitty, ó, é só vocês descerem um pouquinho. Ele tá aqui, ele custa 2.500 diamantes. É só clicar e clicar ali, gente, pra poder tá comprando essa decoração. Eu tenho ali os diamantes, mas eu não vou gastar porque eu não sei nem se eu vou terminar a missão pra pegar esse item. Então, eu não vou gastar à toa, né, gente? Mas vamos supor que a gente completou aí a última missão, né, que a gente gastou os 2.500 diamantes. E agora vai faltar só a terceira missão, que a gente tem que coletar, gente, 4.000 diamantes durante o evento. O que significa durante o evento? Enquanto esse evento aqui estiver rolando, né, gente? Então, vocês estão vendo ali que eu coletei 720 e eu vou mostrar pra vocês a melhor forma que eu acho. Então, clica ali pra teleportar. Clica na cidade, teleporta, gente, pra estação de metrô. E é a partir de lá que eu vou ensinar a vocês. Chegando aqui, vamos subir a escada rolante. E vocês vão vir, gente, aqui pra esse lado de fora. Aqui, por que que eu tô falando pra vocês que aqui, na minha opinião, é melhor? Porque aqui tem vários baús e vocês vão ir abrindo esses baús. Mas, Júbios, também tem baú lá no meu café. Sim, gente, mas na minha opinião o café é um lugar muito pequeno. E é difícil de você achar os baús porque tem muitas casas. Aqui na cidade é mais fácil porque é um lugar aberto e tem sempre muito baú perto um do outro. Aqui, por exemplo, eu ganhei 36 diamantes. Quando vocês forem ver aqui na missão, já vai estar ali, né, gente, 36 de 4 mil. Vocês também conseguem diamantes completando aqui algumas missões diárias. Só aqui eu já ganhei 50 diamantes fazendo as missões, mais os diamantes que eu ganhei no baú. Fora os outros baús, né, gente, eu ganhei mais aqui. E também tem essa roleta que você consegue um giro por tempo de jogo e tem chance de cair ali no diamante. E se você for prêmio, você ganha a recompensa aqui, né, gente, duplicada. Você ganha duas vezes a recompensa que parou ali na roleta. E é basicamente isso, gente. Eu ganhei bastante diamante aqui no final. Eu terminei com 700 e pouco diamante. E aí eu fui abrindo o baú até aparecer essa mensagem, ó. Tem um número certo, né, gente, de baús que você pode abrir por dia. E aí só abrindo o baú eu consegui 450 diamantes. Vamos colocar 400, né, porque eu consegui reivindicar ali as missões. Então aí 400 diamantes só abrindo os baús diários. Fora as missões que vocês podem fazer também pra poder ir completando, né, gente. E aí no final das contas, ó, é só você clicar ali em reivindicar quando você tiver todas as missões completinhas, tá bom, gente? Tem ali também, gente, o limited do Pompom Puri, que ainda tá disponível. E também da Kuromi, que eu tô quase conseguindo ali. E eu já ensinei vocês aqui no canal. Se vocês não viram, eu vou deixar o card dos dois vídeos aparecendo aí na tela. Mas enfim, meus amores, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.